Chegou a hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo aí na sua região e em todo o Brasil. Kalina Sabino já chegou por aqui. Kalina, a gente nunca viu uma catástrofe como essa que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul. A pergunta que eu faço pra você, pra que você explique pro telespectador, é por que que essas chuvas estão acontecendo? É normal nessa época do ano tanta chuva assim no Rio Grande do Sul? Boa noite. Certamente, né? Maio de 2024 será marcado por essa calamidade pública no Rio Grande do Sul. Infelizmente, Cesar Filho, boa noite pra você. Boa noite a todos. Vou explicar agora pra vocês o que acontece exatamente. Existem alguns elementos, fenômenos que normalmente já influenciam nas chuvas no sul do país e não são algo fora do comum, não. Como, por exemplo, o corredor de umidade que vem da Amazônia, o sistema de baixa pressão que fica entre o Paraguai e o Brasil e as frentes frias que vêm da Argentina, passam pelo Rio Grande do Sul e seguem viagem pelo Brasil. E é aí que tá o problema. O vilão da vez é o bloqueio atmosférico que está aqui, ó, sentado no centro do Brasil desde o dia 22 de abril e impede a circulação das frentes. Por isso, elas ficam estacionadas no sul, mas especificamente no Rio Grande do Sul, no estado gaúcho. E quando que essa grande bolha de calor vai embora, hein? É a grande pergunta, né, César? A previsão é para a partir de 14 de maio, quando esse sistema finalmente começa a enfraquecer. Mas qual que é a previsão que a gente tem pra amanhã, especificamente no Rio Grande do Sul? Vai continuar chovendo por lá? Amanhã, especificamente amanhã, a chuva dá uma trégua, mas volta com tudo já logo na sexta-feira. A frente fria, que passou por lá hoje provocando chuvas fortes, segue agora para o oceano. Então, para quinta-feira, o tempo deve ficar estável em quase todo o estado. Há previsão de chuva forte, mas no norte e na divisa com Santa Catarina. Mas atenção, hein? Com o avanço da frente fria, vem atrás uma massa de ar polar que derruba forte as temperaturas, como disse há pouco a repórter Luciane Colman. Em algumas cidades, a mínima será abaixo dos 10 graus e eu trouxe alguns exemplos para vocês. Em Bagé, por exemplo, pode fazer a mínima de 7 graus, César. Em Pelotas, 8 graus. Uruguaiana, 9 graus, gente. E na sexta, como eu disse, há previsão de outra frente fria que provoca mais chuva em território gaúcho, meu amigo César. Agora, o que nós podemos dizer para as outras regiões do Brasil? Qual é a previsão para essa quinta-feira? Bom, não muda tanto, né? Porque o mesmo bloqueio atmosférico que potencializa as chuvas no sul mantém boa parte do país, essa parte em amarelo escuro, amarelo claro, com tempo muito quente e seco. A previsão de chuva forte somente no extremo norte e também no litoral do nordeste. Agora, as temperaturas, faz 33 graus em Rio Branco, também em Belém. Em São Luís, 30 graus, 27 em Curitiba. Vamos às outras capitais? Vem comigo. Bom, na capital paulista, calor faz 33 graus de máxima, mas à tarde aumenta a nebulosidade e pasmem. No finzinho de tarde pode chover em pontos isolados da capital paulista. Belo Horizonte, sol, máxima de 29 graus. E Brasília, faz máxima de 28 com tempo firme também, César. Amanhã volto com mais uma previsão. Obrigada por hoje. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.